Não serei eu, mas tu A tua garra, o teu despertar Que vai dar lugar em fim A SIC de todos nós SIC, 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 SIC Que vai dar lugar em fim A SIC de todos nós SIC, 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 SIC Que vai dar lugar em fim A SIC de todos nós A sua corrisão independente SIC, 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 SIC